Fala rapaziada, Revena trazendo mais um vídeo pra vocês Estamos de volta aqui com mais um vídeo do quadro do canal Nuvem de Notícias Onde eu trago novidades que ocorreram na semana Sobre o mundo dos cloud games, dos jogos, enfim Mas antes de continuar esse vídeo Já vou pedir pra você deixar seu like aí, cara, não esquece Já dá essa fortalecida, já deixa o like pra não esquecer Se inscreve no canal e ativa as notificações Que eu vejo que muita gente perde alguns vídeos do canal Importantes, com dicas, novidades Porque não ativou as notificações Então já ativa aí o sininho E lembrando também, muito importante Estamos com o servidor do canal no Discord Então já vai no link da descrição E entra lá Vamos movimentar essa comunidade, você pode tirar as suas dúvidas Sobre Cloud Games lá, marcar de jogar com a galera Ou até comigo mesmo Eu tô sempre lendo as mensagens lá Então não esquece de entrar E vamos pro vídeo Bom, começando a nuvem de notícias Vamos falar sobre o grande lançamento do Anywhere pra Android Que eu já fiz até, já trouxe vídeo Fiz uma livezinha também no dia que saiu O aplicativo ainda tá um pouquinho estável Tem vezes que eu tento entrar e fica dando erro Em qualquer jogo Ou launcher, enfim Tá dando bastante erro ainda Mas quando entra o jogo funciona bem de boa Eu consegui jogar tranquilo Eu testei The Witcher Testei Tomb Raider Testei o Borderlands da Epic Testei também um jogo do catálogo da Epic E pra quem não conhece Eu sempre falo do Anywhere no canal Mas pra quem não conhece Pra quem não sabe o que é o Anywhere Eu tô sempre falando aqui no canal É um Cloud Game Que você consegue jogar qualquer jogo da Steam E da Epic Desde que seja até 100GB Então a gente dá uma liberdade de catálogo enorme Coisa que o GeForce Now não dá O Vortex não dá Enfim, nenhum outro Cloud Game dá Essa liberdade igual o Anywhere tá dando Porém ele é um serviço que tá em beta ainda Então ele tem vários bugs Tem muito que melhorar ainda E eles lançaram essa versão pro Android Que a gente só tinha pro computador E a versão de Android tá bem legal Tá bem bacana também Espero que eles vão dando uma melhorada com o tempo Bom rapaziada Falando agora do GeForce Now Entre os novos jogos que lançaram O que eu achei mais interessante Foram o Saints Row The Third Remastered O Saints Row sempre foi um jogo muito conhecido aí da galera Ele recebeu essa remasterização E já saiu no GeForce Now pra você poder jogar O SnowRunner Também que é um joguinho que eu vi muito meus amigos falarem sobre Nunca joguei, mas parece interessante E tem outros aí que vão estar aparecendo aí na tela Uma coisa que eu queria falar também aqui do GeForce Now É que essa semana, cara Muita gente tava reclamando aqui no meu canal No Discord, enfim O GeForce Now tava bugando Tava com fila infinita Quando eu era fila infinita Era carregamento infinito Eu ficava três pessoas assim eternamente E a pessoa não conseguia jogar Pra mim não me deu esses bugs Mas também é porque eu tava um tempo sem jogar o GeForce Now Acho que eu não tava jogando durante essa semana Que ficou meio bugado Então eu já não posso dizer com certeza Mas bugou pra muita gente Então se isso aconteceu com você Deixem nos comentários E se já foi resolvido ou não Eu acho que já foi resolvido Pelo menos eu consegui jogar esses dias de boa Mas enfim Aconteceu esse grande bug aí do GeForce Now Passamos pras promoções de jogos Cara, essa semana a gente tá com muita promoção de jogo A Epic Games tá fazendo uma grande promoção de jogos Jogos com até 75% de desconto Inclusive eu vou recomendar aqui o pacote do Far Cry 5 Com o Far Cry New Dawn O Far Cry New Dawn não é um jogo muito bom Mas vale a pena pelo pacote Porque vem os dois O Far Cry 5 e o Far Cry New Dawn Ele tá custando 60 reais Só que aí que tá o macete A Epic Games deu um cupom de 40 reais Pra compras acima de 59,99 Ou seja, então de 60 reais Você vai pagar 20 reais, cara Em dois jogos praticamente E dois jogos muito bons, né Assim, eu não sou tão fã da saga Far Cry Mas eu comprei porque, pô Tava muito em promoção, muito em conta E eu vou começar a jogar, né Pra ver se eu curto também o jogo Provavelmente vai estar até passando Uma gameplayzinha de fundo aí do Far Cry 5 Se não tiver passando Se não tiver passando É porque eu fiquei com preguiça de jogar E na Steam também tem vários jogos em promoção Lembrando que eu só citei esse da Epic Games Mas tem vários outros jogos em promoção Quase todo o catálogo da Ubisoft Na Epic Games tá em promoção Na própria loja da Ubisoft também Tá com desconto de 20% Em qualquer jogo, se eu não me engano E na Steam O The Witcher 3 voltou a entrar em promoção Ele tá sempre ficando em promoção Mas enfim, é um jogaço Vale a pena comprar quem nunca comprou Tá, 20 reais a trilogia dele toda 15 reais o jogo normal, né O The Witcher 3 de base E 20 reais a versão Game of the Year, né Que é a versão GOT dele Então, vale a pena também É você pegar um jogaço O Tomb Raider 1 Que pra mim é um dos melhores jogos Que eu já joguei Mesmo sendo já considerado antigo, né Ele tá custando 5 reais só, cara É o dinheiro ali do salgado Então, vale muito a pena O Tomb Raider 2 também tá custando Bem baratinho, tá 17 reais Enfim, também tem muitos outros jogos Na Steam que eu dei uma olhada rápida Assim, em promoção Que vale a pena você estar comprando É, e se você não viu meu vídeo De como economizar jogos Já procura aí Talvez você esteja passando Um card aí em cima Assiste que vale muito a pena, cara Você vai parar de gastar Muita grana com jogos Você vai sempre comprar os jogos Menor preço possível Sempre baratinho Vai começar a lotear sua Rechear sua Steam Ou app games de jogos Pra poder jogar nos cloud games Então, vai por mim Vale a pena E lembrando que todos os jogos Que eu falei aqui nesse vídeo Tem no GeForce Now Então você vai poder jogar de graça Se não me engano Tem o The Witcher 3 Tem os dois Tomb Raider Tem os três Tomb Raider na real Tem o Far Cry Enfim, acho que tem a saga toda Do Far Cry Então tudo você vai poder jogar No GeForce Now Ou no Anywhere Enfim, qualquer cloud game É a sua escolha Que tenha esses jogos Então, não deixe de aproveitar Essa promoção Lembrando também que está perto Da Summer Sale da Steam Que é a grande promoção de jogos Então, se você não tem dinheiro Pra gastar Se tiver que escolher Entre gastar agora Na Summer Sale Talvez você Deva esperar Summer Sale da Steam Mas se você quer muito Um desses jogos que eu falei Então compra sem medo Eu peguei, como eu disse O pacote do Far Cry 5 New Dawn E também estou pensando Em comprar o Tomb Raider 2 Está um preço muito em conta E já que eu falei Que eu sou muito fã Do primeiro Não é nada mais Que eu vou comprar o segundo Falando sobre o review da semana Eu estou jogando O Star Wars Jedi Fallen Order Só que eu não zerei ainda Normalmente eu gosto de falar Sobre jogos que eu já zerei Eu não zerei ele ainda Então por isso Nesse vídeo Eu vou falar sobre o Tomb Raider Room Já aproveitando o gancho De tudo que eu falei Nesse vídeo É um jogo que às vezes Já tem um tempinho Não tem muito tempo Tem um mês Eu comecei nesse mundo De Cloud Games Aí eu falei Pô, está um jogo Que eu queria jogar Aí eu fui Comecei a jogar E cara É um jogo incrível A gameplay dele é muito boa É um jogo de aventura De verdade Faz muito tempo Que eu não consigo jogar Um jogo de aventura Assim igual ele Onde você escala as coisas Você pula de um negócio Para outro Pula de uma corda Para outra E cara É muito louco Também a Lara Croft Que é a personagem principal Parece quase uma Super heroína da Marvel O sistema de combate Dele é muito bom Também Você tem as armas Normais Você vai adquirindo Ao longo do jogo Tem o arco Tem a pistola A escopeta Enfim O rifle Você vai aprimorando Essas armas Durante a gameplay Botando ali Um cano estendido Um silenciador Enfim Você pode ir aprimorando Você tem o combate Também corpo a corpo Você tem como se esquivar Aí você vai aprimorando Sua habilidade Você esquiva E ele joga Crava uma festa no cara Enfim O sistema de combate Dele é muito brabo Também O jogo em terceira pessoa Eu curto bastante Tanto em primeira Quanto em terceira pessoa Não tenho tanto preconceito Quanto a isso Os únicos tipos de jogo Que eu não gosto muito É aquele em terceira pessoa Que você fica Tendo que jogar É tipo o The Division Que você tem que abaixar Atira Volta pro cover Aí Tira a cara da parede Atira de novo Aí sim Eu não gosto tanto não Ela tem um pouco disso Mas isso é opção Se você quiser jogar Simplesmente andando E atirando Você pode fazer isso também Vai daí Do seu estilo de gameplay Você não depende Do stealth não Lógico que se você usar o stealth Você vai passar De algumas partes Muito mais fáceis né A história do jogo Também é bem bacana Me prendeu bastante Apesar do jogo Não ser dublado em português Infelizmente Acho que a partir do segundo Já começou a dublarem Mas o primeiro não é Mas tem a legenda em português Então você não vai ficar Perdido nem nada E olha que eu não sou O tipo de cara Que gosta de ficar Prestando tanta atenção Assim na história dos jogos Mas o Tomb Raider É bem bacana Tem um pouco de mistério E tal Você acha que é uma coisa Quando você vai chegando Na metade do jogo Vai mudando toda a história Sem a perspectiva Vai ficando meio fora da realidade É muito louco Então tá aí um jogaço Cara Ele tá custando 5 conto Então se fosse vocês Aproveitavam pra comprar Você pode jogar Você pode jogar no GeForce Now Enfim Qualquer Cloud Games aí da vida Então compra que vale a pena Bom rapaziada Antes de encerrar esse vídeo Eu queria discutir aqui Um assunto com vocês O que você acha Se eu trazer pro canal Assim gameplay de um jogo Indo indo do início ao fim dele Tipo zerando mesmo no canal Lógico que eu vou Cortar partes meio chatas Ou algo do tipo Que eu fico morrendo Que eu morro bastante nos jogos Que eu sempre gosto de jogar no jogo Pelo menos na dificuldade difícil Pra cima A não ser quando o jogo Bloqueia a dificuldade difícil Porque tem algum jogo Tipo Resident Evil Você tem que jogar primeiro no normal Pra depois de bloquear o difícil Enfim Mas o Jedi por exemplo Eu tô jogando no difícil Então eu gosto de jogar no jogo Normalmente no difícil Pra ter um pouquinho mais de emoção Só que eu morro bastante Obviamente Então essas partes Eu vou cortar lógico Eu vou deixar sempre mais gameplay Mais dinâmica Passando bem rápido Pra também não consumir muito vídeo Pra não demorar tanto As gameplays Então Se vocês apoiaram essa ideia Pode deixar sugestão de jogos Pra eu jogar do início ao fim Eu tava pensando em um Dark Souls Já que é um jogo bem difícil Acho que resultaria em vídeos engraçados Só que eu tô esperando a promoção Pra comprar Infelizmente eu não tenho nenhum Dark Souls Enfim na minha Steam Nem nada do tipo Mas assim que vier a promoção Com certeza eu tô pensando Em pegar um dos três Ou algum jogo Assim que eu já tenho De ação e aventura O Far Cry 5 mesmo Que eu acabei de comprar O New Dawn Ou Rise of Tomb Raider Que é o Tomb Raider 2 Que eu acabei de comprar também Não cheguei a jogar ainda Seria bacana Os jogos que eu nunca joguei Pra zerar Pra ter realmente A primeira reação Enfim Deixa aí Se vocês estão aí No comentário Se vocês apoiaram essa ideia Se vocês acharem Que poderia ser legal Então é isso pessoal Deixa o like aí no vídeo Não esquece Se inscreve no canal Ativa as notificações Entra no servidor Discord Do canal Que lá eu vou estar fazendo Sempre Vou estar resolvendo As dúvidas de vocês Que eu puder ajudar Vou estar jogando Com a galera Tô pensando em gravar Um vídeo com uma rapaziadinha Também Pra fazer tipo Um vídeo mais animado Um copy Vamos supor Entre os inscritos Então não esquece De entrar aí No servidor do Discord Do canal Então é isso Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau